Não quero ter que dizer adeus Me dói até o coração Jamais esquecerei momentos que passei Brincando com você E não quero dizer adeus Terei outras soluções Pois perto quero estar No amor do meu papai Por isso eu digo assim Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus